Pode fazer o que quiser, até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, eu quero ser teu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, eu quero ser teu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o teu amor No swing do lodo me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o teu amor No swing do lodo me leva, com você eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco por você Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco por você Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, eu quero ser teu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo, estamos juntos e misturados Meu bem, eu quero ser teu namorado Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você Várias queixas de você